Chá de folha de manga. Para que serve? Os benefícios da folha de manga que você não conhecia e como preparar o chá corretamente. A manga em si é rica em ótimas propriedades como fibras, vitaminas e mais. Mas não para por aí. Suas folhas não ficam atrás. Elas são ricas em antioxidantes poderosos como o tanino, por exemplo. Por todas essas razões, hoje vou te ensinar a preparar o chá de folha de manga do jeito correto. Mas primeiro, deixa eu te mostrar os cinco principais benefícios comprovados da folha de manga para a saúde. Número 1. Controla o açúcar no sangue. O nível de açúcar no sangue é chamado de glicemia. A hiperglicemia é o excesso de glicose na corrente sanguínea, o que pode ser preocupante, já que ela costuma estar associada com o diagnóstico de diabetes. Por isso, é importante manter o nível de açúcar no sangue sob controle e, nesse sentido, esse chá pode ajudar muito. Número 2. Imunidade fortalecida. Na composição dessas folhas, há grande presença de antioxidantes, em especial o tanino, também presente na uva. Com ação anti-inflamatória, o tanino ajuda a fortalecer a imunidade e tornar o corpo menos suscetível a inflamações e doenças. 3. Melhora a respiração. Esta bebida é expectorante, portanto, combate sintomas de gripe e resfriados, como tosse, febre, congestão nasal e mais. 4. Protege a saúde do intestino. De acordo com um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, a mangiferina, composto tipicamente encontrado na manga e em suas folhas, ajuda a prevenir a ocorrência de câncer, mais especificamente do intestino. 5. Pele saudável. Além da presença do tanino, que combate processos inflamatórios no corpo, o chá contém vitamina A e vitamina C, também anti-inflamatórias. Por isso, contribui com a saúde e aparência da pele, pois essas vitaminas podem prevenir o envelhecimento precoce e o aparecimento de manchas e de acne. Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo no Telegram? Lá você vai receber dicas práticas, receitas naturais, remédios caseiros e muita coisa boa. Então, corre e garanta a sua vaga. É totalmente gratuito e para participar, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? A propósito, você sabe a forma correta de preparar o chá de folhas de manga? É muito simples, você só vai precisar de 1 litro de água fervente e 1 colher de chá de folhas secas de manga. Fervar a água, quando entrar em ponto de fervura, desligue e adicione as folhas de manga. Deixe em fusão por 3 a 5 minutos. Depois, é só coar e tomar morno logo em seguida. E como eu devo consumir? O chá de folha de manga pode ser tomado de 2 a 3 vezes por dia. A princípio, não há contraindicações quanto ao chá de folha de manga. No entanto, é sempre bom consultar um médico anteriormente ao seu consumo. Agora me conta, esse conteúdo foi útil pra você? Vamos compartilhar ao máximo esse vídeo com todos que nós amamos e ajudar a salvar mais vidas. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho. para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Tchau, 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 tchau Obrigado.